E o Top 10 dessa semana vai falar sobre as cidades extremas nos games. Ficou curioso? Se liga aí! Número 10, Sunset Valley The Sims 3. Mas nem todo mundo gosta de aventuras malucas. É sério, sempre tem aqueles que gostam de viver uma vida tranquila, criar milhares de gatos e ficar para a titia. Para, quem sabe um dia, montar um império felino e dominar a vizinhança. Número 9, Raccoon City Resident Evil. Por um motivo que ninguém entende direito, Raccoon City é o local para onde todos os zumbis da Terra migram no inverno. O que temos aqui? Número 8, Gotham City, Lego Batman. Com o morcegão e seu fiel escudeiro, Robin, a cidade de Lego Gotham estará a salvo dos ataques de... Irmãos mais velhos que adoram destruir suas estruturas desmontáveis. From the makers of Lego Star Wars and Lego Indiana Jones, comes Lego Batman. When the villains of Gotham City are up to no goal. Sometimes the only thing more fun than fighting evil is becoming it. Número 7, Rapture, Bioshock. Ótimo lugar para realizar pesca submarina de criancinhas indefesas e mergulho de profundidade fugindo de pessoas malucas. Número 6, Reach, Halo Reach. Não sabe para onde enviar seus pimpolhos durante as férias? Que tal a colônia militar e centro científico de Reach? Garantimos que seus filhos voltarão saudando a bandeira, qualquer uma que você quiser, acordando às 5 da manhã sem reclamar e ainda servirão de seguranças para sua casa. Número 5, Silent Hill. De Silent Hill. Não vá para lá. É simples assim. Apenas siga o nosso conselho. Não vá para lá. Número 4, City 17, Half-Life. Um lugar onde alienígenas e insurgentes humanos dominados por outros alienígenas, não tão legais quanto os primeiros, vivem em constante desentendimento armado. Lugar agitado. Número 3, Undercity, World of Warcraft. Nada como andar entre as páreas da sociedade, guerrear, exipar e saquear para depois voltar para sua casa, que fica em um esgoto. Número 2, Liberty City, GTA 4. Ok, ok. Sabemos que Liberty City é bem parecida com qualquer outra cidade grande. Mas o simples fato de você poder destruir o que quiser, não obedecer leis de trânsito e ainda ganhar dinheiro por isso, já faz dela um grande lugar para se viver. E o grande número 1, Santos, Shadowrun. Eu vou repetir o nome da cidade para você ter certeza. Santos. E o Top 10 fica por aqui. Gostou do tema? Quer sugerir alguma outra coisa? Muito simples. Só comentar aqui do ladinho, ó. A gente vai ficar de olho. Tchau, tchau.